...no Paraná, em Mato Grosso do Sul, somados ao aumento da demanda por carnes brasileiras, fizeram com que o milho apresentasse o menor estoque previsto pela Conab dos últimos oito anos. O conselho é vender apenas o milho que for preciso, pois os preços devem subir no médio e longo prazo. O que aponta o Luiz Pacheco, ele que é analista de mercado da consultoria Trigo e Farinhas. Boa noite para você, Luiz. O produtor deve segurar o produto. Esse é seu conselho? Boa noite. É isso que está acontecendo já no Mato Grosso do Norte. Você sabe que o Mato Grosso é o estado que mais produz milho no Brasil. Ele produz mais do que Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, somados. Então, grande parte do que ele produz vai para a exportação. Em que pese que ele tenha um grande parque também de produção de carne suína, mas, assim mesmo, ele também tem um grande parque de etanol, indústrias de produção de etanol, assim mesmo, ele é um grande exportador de grãos. Normalmente, o produtor de carne também planta trigo, aliás milho, e consome o milho dentro da propriedade. Então, esse conselho não vale bem para ele. Não é porque eu estou dizendo que o milho tem chance de subir, e alguns deles estão segurando, que vai aumentar o custo do produtor de carne do Rio Grande do Sul, por exemplo, de Santa Catarina e do Paraná. Normalmente, eles têm produção de milho próprio, se não para 100% do que produzem, pelo menos para fazer um custo médio menor do que o preço de mercado. Agora, analisando friamente o mercado, a gente sabe que o aumento da demanda por consumo de carnes no Brasil, especialmente bovina e suína, o frango deu uma diminuída na exportação, mas ainda está alto. E também com a quebra de safra gaúcha, um pouco de quebra de safra nos estados que produzem milho safrinha, porque teve muita falta de umidade no começo da safra. A safra devia ser em torno de 107, 110 milhões, ela é 100 milhões de toneladas. Então, isso aí está fazendo com que os estoques finais sejam os menores dos últimos oito anos, com exceção da safra 2014-15, que foi de 5 milhões. Mas lá, se produzia metade do que se produz hoje, então, proporcionalmente, o estoque lá era maior do que hoje. Perfeito. Luiz, e dá para mensurar quanto tempo ainda que o produtor pode aguardar por essa alta? Ela deve ser imediata? Qual é a tua observação sobre isso? Não, não é imediata, porque estamos colhendo ainda milho safrinha. Então, mês de julho até meados de agosto, o preço ainda vai estar nos níveis em que estão agora. A partir de setembro, outubro, novembro, dezembro, os preços vão subir. Quer dizer, final do consumo da safrinha e antes que entre a safra de verão, o milho deve subir. Então, a partir de setembro em diante, ele deve ter uma linha ascendente sempre. Luiz Pacheco falando ao vivo com a gente nessa noite aqui no Rural Notícias. Obrigada pelas suas observações, pelas suas dicas valiosas para o produtor Luiz. Boa semana para você. Pois não, dispõe sempre. Obrigada, um abraço. Obrigada. 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 Obrigada.